Isso é Rodrigo Salles, o garotinho das teclas Acabou, eu não te quero mais Como o tempo passou e eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais Como o tempo passou e eu corri atrás De você De você Gastinha, você errou mais uma vez comigo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esnovava Venciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era imprevisto Nosso amor chegou ao fim Acabou, eu não te quero mais Como o tempo passou e eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais Como o tempo passou Como eu corri atrás De você De você Pesquisando sobre mim Pesquisando sobre mim Eu vi Gatinha, você errou mais uma vez comigo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me esnovava Venciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era imprevisto Nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais Como o tempo passou E eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais Como o tempo passou Como eu corri atrás De você De você Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Rodrigo Salles De chapinha na chuva Ou de pijama feio amarelo Toda descabelada Mesmo assim eu te quero Na velha calçadinha Na TPM em unha pra fazer Mesmo de mal de mim Eu vou estar com você Eu vou estar com você Oh, quanta coisa passou Você sabe não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Mas quando o povo falou Eles não estão certos, né? Mas quando Deus quer Sabem como é que é Sem maquiagem Sem maquiagem De banhazinha Eu quero amor Mesmo bozinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero amor Como Deus te fez e desejou Eu te quero amor Como tinha que ser Que era amor Bom, 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 e é Bom, quanta coisa faço Oh, você sabe não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, mas quando o povo falou Eles não estão certos, né? Mas quando Deus quer Sabem como é que é Sem maquiagem, de manhã sim eu quero amor Mesmo gozinha, depois dos filhos Quero amor, como eu te quero Sem maquiagem, de manhã sim eu quero amor Mesmo gozinha, depois dos filhos Quero amor, eu te quero amor Como tinha que ser, te quero amor Mais uma vez tô de cara com a solidão Juntando os pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão Eu que sonhava e te amava, nunca te perdi Me vejo agora, obrigada a esquecer A nossa história, inclusive você A noite era tão pequena A noite era tão pequena pra te amar, valia pena Acordar com você Do meu lado Do meu lado Tantos planos, tantos sonhos se transformam em saudade 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 Pra te amar, agora e sempre Vou tentar, não chorar Ao lembrar, a história da gente Vou guardar, e te esperar Pra te amar, agora e sempre Isso é Rodrigo Salles, meu irmão E essa é sucesso, vem se apaixonar Era tão lindo ouvir você dizer te amo Sim, agora é tão triste Lembrar que nosso amor chegou ao fim Só me diz o que foi que eu fiz Pra te perder, nesse volta Meu coração ainda é seu lugar Não demore pra chegar Minhas noites são frias Sem você, eu sei que errei Me feri, te machuquei Mas aceite meu perdão Não aguento a solidão Tentei falar Você não quis me escutar Só me diz o que fazer Não consigo te esquecer Te esquecer Você jurava O meu coração Será só seu E hoje para onde se foi Todo esse amor Que você prometeu Me iludiu Me iludiu Me deixei levar Por sua paixão Vê se volta Meu coração não para de chorar Vê se vem me consolar Pois meu sol Não brilha Sem você Eu sei que errei Me feri, te machuquei Mas aceite meu perdão Não aguento a solidão Tentei falar Você não quis me escutar Só me diz o que fazer Não consigo te esquecer Sandra Salles, meu irmão E é sucesso Te esquecer Isso é Rodrigo Salles O garotinho das peclas É o B Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais A solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto Aqui com você É assim Rodrigo Salles Com grande prazer Oh meu amor Contigo eu vivo tão bom Muito mais feliz Muito mais feliz Rodrigo Salles Rodrigo Salles Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto aqui, bem perto Perto aqui, bem perto Perto aqui, bem perto Amor predileto Estou louco pra te ter Perto aqui, bem perto Quando você disse Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez você lembrou Dia depois me procurou Com a voz suave Quase informal E disse que não era bem assim Não necessariamente Tinha uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Eu que estar contigo Mas sei que não, não, não Sei que não é permitido Talvez se nós Nós tivéssemos fugido E ouvisse a voz Desse desconhecido Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo que eu vou lá De olhos fechados E essa voz chega a debochar Do meu favor Mas vou pular Eu me vejo Eu me vejo ganha Asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade E o medo da verdade E a verdade Eu sei que eu Eu que estar contigo Mas sei que não, não, não Sei que não é permitido Talvez se nós Nós tivéssemos fugido E ouvisse a voz Desse desconhecido Serra Rodrigo Salles Levando o que tá ao vivo Ele Termina o som Eu E nos teclados, o carotinho das letras Carlos O fogo no fogo São os teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu fogo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração e me deixou assim Quero te ver Em seus lábios quero viver Quero sentir Seu corpo se entregando ao prazer Quero ficar sem pra teu lado Ser teu amante, namorado A vida inteira quero viver Escravo do teu Brasil Nem assim tá lindo demais Quero uma noite perfeita Esfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando E o amor nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque nós somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo no fogo São os teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu fogo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Garotinho das teclas Detona, bichão Um abraço aí pra galera que curte Rodrigo Sazio, meu irmão Meu amigo Peru Meu amigo Sapo O gado galeto, meu irmão Melhor galeto da região, viu? Vamos embora, parrinho 2016 Quero uma noite perfeita Esfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando E o amor nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque nós somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São os teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu fogo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Isso aqui é Rodrigo Salles Garotinho das teclas Solta o outro aqui Só enchei me derramando, meu irmão Garotinho das teclas, meu irmão Estou tomando tudo Nossa linda, viu? Vai pra toda a galera do carro Você dá gostinho, é legal? Branco e ponte lá, viu? Nosso amigo Rogério, só Meus lábios já estão carentes Estão precisando de um beijo teu Necessito amor Sente teu calor O teu corpo não é meu Estou morrendo de saudades Das aventuras de amor Explica por que Precisei entender Qual razão você me deixou Não procure outros caminhos Sabendo que o dia vai se arrepender Você vai fugir do destino O coração tá pedindo pra você me ver Eu fico aqui te esperando O tempo todo lembrando Da nossa paixão Até já tentei te esquecer Mas eu acho que isso não é solução E quando a noite chegar Amor, vou chorar Sem você Impossível te ter Falta você Falta você Tá aqui Perto de mim Isso aqui é Rodrigo Salles, meu irmão O garotinho das teclas É de Carpina Da toda a região Alô, meu irmão Meus lábios já estão carentes Estão precisando de um beijo teu Necessito amor Senti seu calor O seu corpo e o meu Estou morrendo de saudade Fiz das aventuras de amor Explica por que Preciso entender Qual razão você me deixou Não procure outros caminhos Sabendo que o dia vai se arrepender Você vai fugir do destino Coração tá pedindo pra você me ver Eu fico aqui, tô esperando Todo tempo lembrando A nossa paixão Até já tentei te esquecer Mas eu acho que isso não é solução E quando a noite chegar Amor, vou chorar Sem você Impossível te ter Falta você Aqui Perto de mim Garotinho das teclas Me perdoe se eu errei Se eu te feri Te magoei É que eu me deixei É que eu me deixei levar Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor Foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não sei mais viver Se não for com você Sei que errei Sem perceber E nem pensei No seu amor Que faz tudo acontecer Tudo de bom No meu viver Fui cruel Fui infeliz E não pensei em mim Que eu vivo pra você Vivo pra você Que é tudo que eu sonhei E foi com o seu amor Que eu me realizei Eu juro que não 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 Eu não vou mais errar Me aceita outra vez Eu juro que não Não Eu não sei mais viver Se não for com você E assim garotinho Deixa essa galera Lida cantar E não E não Eu não sei mais viver Tá lindo Essa galera cantando Eu não sei mais viver E assim só vocês Eu juro que não Eu não sei mais viver Eu não sei mais viver A palminha da mão Você é Rodrigo Salles Eu não sei mais viver Se garotinho das teclas Detona o que é sucesso Eu vou cantar uma música agora Do meu amigo e irmão, o Fernando dos Teclados Sucesso, meu irmão, onde você estiver Decide ser besta, seja mais você Ele só te quer pra se satisfazer Ele não te ama e nunca amou ninguém Só vive enganando você, meu bem O que ele quer é boemia Viver raparigando todo dia Viver às custas dela é o que ele quer Ficar com outras negras do cabaré Por isso não merece seu amor Anda de roupa nova, de sapato novo Relógio de ouro, perfume francês É tudo o que ele quer, entenda de uma vez Anda de roupa nova, de sapato novo Relógio de ouro, perfume francês É tudo o que ele quer, entenda de uma vez O que ele quer é boemia Viver raparigando todo dia Viver às custas dela é o que ele quer Viver contra as mulheres do cabaré Por isso não merece seu amor E essa música é uma especial Meu amigo Márcio Show Minha amiga Nauzira Escuta essa letra, negão A cara dele, viu? O que ele quer é boemia O que ele quer é boemia Só vocês vêm assim, deixa garotinho Viver raparigando todo dia Tá na boca da galera Viver à custa dela é o que ele quer E a garbina não esquece mesmo Viver contra as mulheres do cabaré Por isso não merece seu amor Viver de roupa nova, de sapato novo Relógio de ouro, perfume francês É tudo o que ele quer, entenda de uma vez É o que garotinho? Anda de roupa nova, de sapato novo Relógio de ouro, perfume francês É tudo o que ele quer, entenda de uma vez Da Liche Corulô Agradecer a toda a galera que tá curtindo Rodrigo Salles E o garotinho das teclas Carlos nos teclados Detona, negão E pra contratar o Rodrigo Salles É muito fácil É oito, nove, nove, cinco Dez, quarenta e seis Olha o nove na frente Meu amigo Pinho Meu amigo El Curtindo aí, viu? Prega massa, compa Eu pensei Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Abrir a mão Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco com buquê Lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido E juro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidades vem do ombro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Ó meu amor Meu amigo Silvio Nunes O DJ da galera Paulo Campos 2016 Tamo junto José Rodrigo Salles Meu irmão Fazendo o brega pop O brega mais romântico De toda a região Meu amigo Sérgio Músico 2016 tá aí também Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã O dia e o domingo A beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco com buquê Lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor Sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel Nosso encontro Na alegria Felicidades Vem em dobro Eu comprei Uma casinha Tão modesta Eu sei Você não liga Pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Ao meu amor Rodrigo Salles Valeu Toda a galera que curtiu Se apaixonou junto comigo Dançando esse brega pop Meu irmão Rodrigo Salles Pra toda a galera de Timbaúba E região Que curte O show do momento O brega pop Valeu E nos taclados Carlos Garotinho das Petras Isso é Rodrigo Salles Do Garotinho das Petras Meu amigo Irmão Marcelo Santos Essa é pra você Detona Carlos Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Levou meu olhar Eu sigo cego Infeliz Querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Que é só você Não esqueci Seu nome Seu rosto A sua voz Outro dia Eu te vi Numa tarde Tão veloz Você passou No circular Pela praia Do Nebron Corri atrás Tarde demais Perdi a condição Pra conversar Te convencer Te convencer Te confessar Quero só você Sei que isso Não tem importância Pra você Não faz sentido Meu amigo Tão filmagens Mas a noite Aumenta a distância Me perdi No seu caminho Me encontrei Falando sozinho Pra conversar Te confessar Te convencer Te confessar Quero só você Pra confessar Te convencer Te confessar Quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu nunca imaginei A vida sem ti Eu nunca que eu pensei Que fosse terminar Assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter metido Nunca ter escondido Nunca ter escondido Sempre te amei Quando bem necessitava Eu me entreguei Pra você Eu sei Eu sei Mas quem sou Quem sou Sem você Te amou Você saiu por aí Assim Assim E nunca mais voltou Pra mim Pra mim Vai garantindo as teclas Detona Você Você fugiu Você fugiu De mim Vem garotinho Por mais que eu busque Em outros corações Por mais que eu tente Eu quero jamais Você é minha vida Você é minha vida Me achar no céu Para eu viver em paz Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto O caminho é tão deserto Pelo tempo que se foi Você fugiu De mim Você é Rodrigo Salles São Brega Pobre Mas romântico Um abração A galera de Paudalho Que acompanha Rodrigo Salles Gravando tudo ao vivo Denil Detona Garotinho das teclas Você é Carlos Meu amigo Johnny Lemos Esse cara de Vicência, viu? Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabei Não acabei Eu sei Fui sem querer Magoei você Mas nem chorou Por não escutar Por não escutar O meu coração Eu não Eu não Pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei E te amo E te amo de verdade E minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou os limites Briguei até comigo Pra não te perder Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Vem Carlos Eu sei Foi sem querer Que eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não Pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Eu sei Que te amo de verdade E minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou os limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Vai Carlos Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Tô na garotinho das tegas Minha potinho O brega pop Mais disputado De toda a região Rodrigo Sales Esse aqui é o Rodrigo Salles, meu irmão Do Garantinho das Teclas Carlos Não há Destino melhor que o meu De entregar o meu amor Inteiro só pra você Não há Sentimentos como o meu De ganhar o teu calor Sabendo que vou sofrer Quero te encontrar Pra te falar Não quero mais ninguém Preciso de você Não tente me esquecer Vem assim Sou sua escrava Na cama Ninguém ocupa o seu lugar Só tu acende A chama De amar na hora cá Sou tua escrava Na cama Ninguém ocupa o seu lugar Só tu acende A chama De amar na hora cá Do Garantinho das Teclas Ninguém ocupa o seu lugar Ninguém ocupa o seu lugar Só tu acende A chama De amar na hora cá Sou tua escrava Na cama Ninguém ocupa o seu lugar Só tu acende A chama A chama De amar na hora cá Rodrigo Salles Amor não reclame Se eu tenho Se eu tenho outra É você mesma Que me faz assim Chego cansado Do trabalho E você nem aí E nem sequer faz meu café Nem dá bola pra mim Por isso Às vezes Eu dou por outra Você passar com seus amigos Finge não me ver Você pensar que eu sou moleque Se engano você Hoje mesmo eu posso Arrumar uma outra Não dá mais para ficar Vivendo aparências de amor Saiba que eu vou lhe deixar Mas foi você que procurou Não dá mais para ficar Vivendo aparências de amor E saiba que eu vou lhe deixar Mas foi você que procurou E nos teclados Carros E nos teclados E nos teclados Carros Chego cansado Do trabalho Você nem aí Nem sequer faz o meu café Nem dá bola pra mim Por isso Às vezes Eu procuro Outra Você passar com seus amigos Fiz de não me ver Se enganou você Hoje mesmo eu posso Arrumar uma outra Não dá mais para ficar Vivendo aparências De amor Saiba que eu vou lhe deixar Mas foi você que procurou Não dá mais para ficar Vivendo aparências De amor Saiba que eu vou lhe deixar Mas foi você que procurou Ser Rodrigo Santos Meu irmão Do garotinho das tetas Você é seu amor Eu aceito dar o vivo Eu aceito dar o vivo Mas foi você que procurou